A Cultura Védica A Cultura Védica A Cultura Védica A Cultura Védica A Cultura Védica, como a gente falou hoje, ela basicamente ela enxerga dois grandes princípios. O princípio de Ushin e o princípio de Chita. O princípio do calor e o princípio do fresco. Até porque Chita, nesse contexto da Lua, era mais fresco do que frio em si. E o princípio do Surya e do Soma. Então, o Jyotish mais ancestral ele falava muita coisa a partir de Surya e Soma. O Jyotish, vamos chamar assim, Védico ele nem Hirashi tinha direito. Ele tinha muito estudo da relação do espiritual com o mundano. Onde o espiritual era expresso pelo Sol e o mundano era expresso pela Lua. por quê? Porque o espiritual, ele é constante na ideia de que, não importa onde você esteja não importa que situação que seja se você sentar ali para cantar mando, se você sentar ali para meditar se você sentar ali para fazer Yajna o espiritual vai estar sempre disponível para você chegar àquele estado de vibração. Ok? Agora para você ir para a praia e estar sol você vai depender de que o sol esteja lá. Para você ir para a praia e estar com onda você vai depender que a onda esteja lá. Então, no mundo material existe muita flutuação do que que está naquele instante. no mundo material a gente sempre está a cada momento tendo uma pequena variação da existência. E essas variações vão ser consideradas trinta variações. Sendo que tem dois marcos. O marco aonde o Sol e a Lua se tornam uno atenção para a frase onde o Surya e Soma se tornam uno e onde Surya e Soma se tornam completamente complementares. Quando Surya e Soma estão juntos o encontro com a nossa alma é facilitado. Por isso, meditar em dias de lua nova ajuda a gente a entrar em contato introspectivo muito mais fácil do que meditar em dias de lua cheia. O dia de lua cheia é benéfico para a gente ter entendimento sobre como a vida funciona no sentido externo da coisa, no sentido material da coisa. Ok? Então você passou um mês inteiro querendo dar uma cantada naquela garota ou qualquer coisa que seja você espera o dia da lua cheia porque no dia da lua cheia tudo fica mais fácil de digamos assim, de ser decodificado na matéria. Agora no dia da lua nova você entrar em contato consigo mesmo é um pouco mais aberto essa veia. então o Shukla Paksha e o Krishna Paksha eles representam duas grandes trajetórias. A trajetória de quando a consciência está se aprofundando na matéria e está fazendo a matéria ficar reluzente refugente magnânima e quando a consciência está retornando da matéria para si e a matéria está ficando meio que mortinha da sua. Ok? Recolhida. Nota talvez seja uma palavra um pouco pejorativa do conceito aqui. Mas é o momento aonde como na primavera a energia está indo para as flores e no verão para os frutos esse é o Shukla Paksha. Ok? E no Krishna Paksha a energia está saindo das folhas e dos frutos e retornando à raiz. Isso daqui fica um pouco mais adequado para a gente entender esse conceito. Então a vida ela sempre se expande como consciência aprofundando na matéria e deixando ela exuberante agradável uma das traduções para a palavra Shukla é agradável. Ok? A consciência ela está enriquecendo a matéria até o ponto máximo da Purnima que significa máximo nesse contexto completo e ela está retornando do Purnima para o Amavácia que muitas vezes as pessoas vão traduzir como com ama etc e tal mas a palavra não é Amavácia é Amavácia e isso pode ser traduzido de algumas formas mas basicamente no geral elas concordam com a ideia de junção junção de que? da nossa busca material ao nosso interno espiritual então isso é basicamente duas formas de você ver a existência movimento expansivo da matéria da consciência à matéria e o movimento retornativo não vamos dizer retrativo porque na verdade isso não é uma retração assim como essa coisa funciona em esperal você pode até ver do ponto de vista do círculo como um final mas do ponto de vista da esperal aquilo dali não está voltando para o mesmo lugar ok? então sempre a consciência ela cria um espaço de espetáculo na matéria e a matéria ela precisa de alguma forma descansar dessa presença ter um período refratável vamos dizer assim depois de novo a consciência se expande para um novo processo orgástico na matéria e do orgasmo é preciso ter um período de restauração daquele gasto de energia na matéria porque para a consciência para ela é indiferente se na terra está lua cheia ou lua nova mas do ponto de vista da da lua faz muita diferença o que ela está fazendo com a maré hoje eu fui surfar de manhã cedo e a maré ainda está praticamente de lua nova né e aí cara assim 2.6 metros de maré é muita maré mano é muita água então assim do ponto de vista do que a terra acontece com aquilo dali o que acontece com a bancada de areia o que acontece com toda a orla e todos os rios e todo o plasma no nosso corpo durante o processo de a lua cheia a gente se torna mais fértil a existência durante o processo de lua nova a gente se torna mais purgante do processo da vida então no Jyotshala quando aquilo ainda era um vedanga e etc e tal quando aquilo não tinha se transformado em astrologia e etc e tal existia esse pulso e essa relação entre sol terra e lua era uma relação que tinha nakshatra tinha yoga tinha titi tinha karana e tem outro que é o dia da semana que é varia etc e essas coisas formam o panchanga que é digamos assim a previsão do tempo do dia previsão do tempo no sentido de que como que está a consciência disponível nesse momento e como que essa consciência disponível ela está se manifestando no palco da manifestação da consciência então existem cinco atores que vão ser digamos assim chamados a esse espetáculo dentro da visão védica vamos chamar assim mais ancestral mas do ponto de vista prático no nosso dia a dia uma coisa que a gente pode fazer é começar a saber se a gente está indo para a lua cheia ou se a gente está indo para a lua nova no nosso mundo urbanóide babilônia da coisa é muito fácil a gente nem ter ideia em que fase da lua está ok então a primeira coisa é ter essa noção assim a consciência ela está de alguma forma nutrindo a matéria a exuberância ou ela está de alguma forma fazendo o ciclo de volta essa é a parte fácil da coisa agora segura essa cadeira que a gente vai para uma parte um pouquinho mais alegre da história e aí a gente vai dividir cada uma dessas duas partes em metades ok então se tem do 1 ao 15 e do 15 ao 30 a gente vai ter do 1 ao 15 o 8 ok e do 15 ao 30 o 23 isso vai ser chamado de ashtami ok que é o meio da pizza sabe desenhou a pizza ali beleza e aí isso daqui fica só digamos assim como uma provocação mas custa nada dado que a gente já está aqui as pessoas que nasceram do 1 até o 8 com a Titi no mapa natal delas ou qualquer evento você tipo criou uma escola nova ok qualquer coisa que acontece da Titi 1 ao 8 que significa da lua nova até o quarto crescente essas pessoas elas muitas vezes na vida vão estar de alguma forma colorindo uma existência onde a busca do entendimento do que eu vim fazer aqui é uma puta questão ok essas pessoas no geral vão ter uma uma necessidade de buscar um propósito pra isso de não se sentirem muito familiares com o que está acontecendo olhar e ter um certo estranhamento que porra é essa ok a galera que nasce do 8 ao 15 no geral ele vai fazer vai vir com uma frase meio que embutida do tipo assim eu vim construir algo ok essas pessoas no geral elas vão ter uma necessidade de impactar no mundo mas esse impacto ele muitas vezes não vai ser necessariamente completado nessa vida ok a galera que nasce do 15 ao 23 no geral vai vir com uma missão uma sensação de eu vim terminar algo ok então do 8 ao 23 é próximo de onde a lua tem mais luz e do 23 ao 8 é onde próximo a lua tem menos luz ok não sei se deu pra fechar a conta na cabeça mas vai lá o primeiro pedaço é da lua nova até a o quarto crescente o segundo pedaço é do quarto crescente a lua cheia o terceiro é da lua cheia o quarto decrescente e o quarto pedaço do 23 ao 30 é 23 ou 22 sei lá deve ser 23 da o astami krishnapaksha até o amavasya essas pessoas no geral elas vão estar de alguma forma precisando se libertar barra transcender barra deixar pra trás algo então só com isso dá pra você sentar ali uma hora com a pessoa precisa e parar e falar assim tá como que isso de alguma forma faz sentido na minha vida ok sendo que deixando bem claro os pontos 8 e 23 eles são pontos instáveis aonde não fica muito claro sabe quando você pega aquele pedaço da pizza que você é vegetariano ou outro comeu frango catupiry e você fica não é pra ter frango aqui ok os 8 eles são um pouco mais delicados de fazerem essa análise mas os 7 ali anteriores e os 7 depois isso é um pouco mais evidente o 8 como uma região de sandi ele às vezes você tem que conversar um pouco mais com a pessoa bom chega namaste dex kriçnopakša chupilapakša dano vamos nes vamos nes